Olá, meus amigos! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um programa de Olho na Saúde. Esse programa especial que traz dicas para vocês de saúde, autoestima, autocuidado. Apoio super especial lá da Clínica e Laboratório Doutor Saúde Areia Branca, onde você encontra mais de 15 especialidades médicas, dentista, endoscopia, ultrassonografia. Esse mês de outubro a Clínica está com diversas condições especiais para você, mulher, realizar o seu check-up. Então não perde tempo, já entra em contato com a Clínica, agenda seu check-up. Hoje o programa trouxe uma matéria super especial, a gente gravou, foi lá no supermercado, show de preço. Por isso, convidamos Mísia, mais uma vez, nutricionista, para dar dicas super especiais para vocês aí de casa. Acompanha com a gente! Olá, meus amigos! Boa noite! Hoje o programa de Olho na Saúde está num cenário bem diferente. Estamos aqui direto do supermercado Show de Preço, na Loja do Centro, para trazer dicas importantes para vocês. Hoje com Mísia, nutricionista, vai trazer aí opções diferenciadas, saudáveis para o seu café da manhã. Vem com a gente! Vocês sabem que o supermercado Show de Preço tem uma imensidade de produtos, diversidade em marcas, uma sessão especial, estamos aqui na sessão Diet Light. Muitas opções de produtos saudáveis para você adicionar no seu dia a dia. Hoje vamos trazer diversas opções aqui para vocês inserirem na dieta, no dia a dia, no café da manhã, na casa de vocês. Vamos trazer mais informações aqui sobre tabela nutricional, as melhores marcas, enfim. Aguarda aí essa matéria que está super especial! Tchau! 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 Estamos direto aqui da sessão Hortifruti. Mísia selecionou alguns produtos aqui no carrinho para mostrar a vocês opções de café da manhã saudável. Vamos bater um papo com ela agora. Ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre os itens que estão aqui selecionados para vocês. Olá Mísia, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite Juliana, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje eu selecionei algumas dicas de café da manhã saudável para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa importante refeição. Eu queria que Mísia falasse para a gente qual a importância dessa refeição que é o café da manhã. Ela trouxe alguns itens aqui e queria que você explicasse para a gente a importância do café da manhã. Sim Juliana, muitos pulam o café da manhã. Essa refeição é a mais importante do dia. Por quê? À noite passamos um grande período de jejum, mas mesmo dormindo estamos em atividade, nosso corpo não para. Então esse é um dos motivos pelo qual a gente deve se alimentar logo que acordar. Um pouquinho, uma meia hora após que acordar é importante se faça essa refeição. Porque ela é rica de nutrientes, de energias que vai nos fortalecer, melhorar nossa mente, a gente vai trabalhar melhor, vai ter mais disposição. Então esses são alguns dos benefícios, são inúmeros benefícios. Vamos montar algumas opções agora práticas, que a gente tem o dia a dia corrido. Então eu vou montar com vocês agora umas três opções de café da manhã prática e saudável, certo? Para a gente começar o dia, acordar o nosso corpo, né? E dar as condições necessárias para a gente ter um dia saudável e ativo. Então, não pode faltar no café da manhã uma proteína, certo? Pode ser a proteína de origem vegetal, animal, láctea, não importa a proteína, mas tem que ter uma proteína, certo? E é muito importante que a primeira refeição ela tenha alimentos ricos em vitamina C, certo? Pode ser um suco de limão, pode adicionar o limão ao ovo, né? Que é a proteína animal, você coloca com algumas ervas, fica bem interessante o sabor. O morango é uma fruta que tem antioxidantes, é bastante importante também a gente colocar alimentos que tem antioxidantes, né? A maçã também, ela é muito rica em vitaminas, então ela ajuda nessa combinação para que ela fique perfeita. Como bebidas, a gente também pode montar outra opção, que seria o suco de uva integral, certo? Juntamente com as fibras, certo? A gente pode estar fazendo com a aveia uma crepioca, pode estar fazendo um pão de aveia. Essa opção aqui é bem interessante, você vai montar com a torradinha, que a gente não tem os utensílios aqui, mas eu vou explicar, vai ficar bem simples. É um quarto do abacate, certo? Aqui tem quatro partes, então um quarto do abacate para uma, duas torradinhas, certo? A questão, Castro e Juliana, é muito importante falar da questão das quantidades. É muito importante a gente falar da questão das quantidades. Isso vai depender de pessoas para pessoas, então um profissional é que vai poder dizer qual é a quantidade adequada de cada alimento. Aqui a gente está sugerindo opções de alimentos que vai melhorar o seu corpo, né? Na primeira refeição da manhã. Uma opção muito interessante é a cevada, que tem na versão pó, que a gente pode fazer como faz o café com aquela mochilazinha de pano. E pode também na versão solúvel, que é bem mais prática, né? Que é só colocar uma pequena porção dentro da xícara e está resolvido. A cevada, ela é muito anti-inflamatória. E feita com água quente, né? Ela vai aquecer o nosso corpo, vai dar um vigor. Também tem outra opção para os amantes de café, né? O café descafeinado. Já que a cafeína, ela causa muita ansiedade. Então, essa opção seria uma opção muito boa. Entra também nos grupos os pães, né? Que tem o pão com frutas, o pão com grãos, né? Castanhas. A gente também pode, em vez dos pães, substituir pela própria castanha, né? Uma castanha do Pará por dia é ideal. E no café da manhã seria muito interessante. Porque ela é rica em energia, né? Em vitaminas e minerais, gorduras boas, que vai dar uma energia muito boa para o nosso dia. E para as pessoas que têm problemas com açúcar, né? Os diabéticos, essa opção seria muito interessante. E aí, pessoal? Estão gostando das nossas dicas? Direto do supermercado Show de Preços com a Mísia, que é nutricionista. Vamos chamar o intervalo rapidinho. Voltamos já já. Tchau. 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 Atuando há mais de 70 anos na cidade de Areia Branca, Rio Grande do Norte e região, conquistamos a confiança dos nossos clientes e a cada dia fidelizamos essa parceria, respeitando e acreditando em nossa política de atendimento. Os mais de 20 mil itens disponíveis em nossas lojas de imóveis, eletrodomésticos e construção possibilitam a comodidade a quem procura tudo em um só lugar. Seguindo a risca nosso slogan, servindo bem para servir sempre e mantendo o cliente em primeiro plano. Somos referência na região e sinônimo de consolidação. Contamos com frota própria e colaboradores capacitados, agindo com destreza e praticidade. Dessa forma, mantendo os setores comercial, administrativo, financeiro e logístico em sincronia constante. Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil, atendendo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil. Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia, execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec. Fazendo tudo com arte. E aí, pessoal, estamos de volta. Agora a Mísia montou aqui três opções de café da manhã com os itens que a gente selecionou lá no carrinho. Vou deixar ela explicar um pouquinho para vocês. Então, pessoal, essa opção seria a primeira, porque eu selecionei frutas cítricas, né? Como eu havia falado, é muito importante que o café da manhã tenha frutas cítricas, certo? E fontes de fibra. Então, a fonte de fibra desse café da manhã seria a chia. Você pode estar adicionando a chia, a coalhada ou ao iogurte. No caso de bebida láctea, no caso seria uma opção, né? Ou uma ou outra. Ou iogurte integral ou a coalhada, certo? Com o pão. No caso, o pão você pode colocar queijo, pode colocar ovos, alguma coisa que você goste, né? Para complementar esse café da manhã, certo? Em relação às frutas, para fazer uma porção, seria ideal duas opções de fruta. Pode ser a laranja, pode ser o kiwi, o morango, certo? Você escolhe duas das opções. Na nossa segunda opção, temos a cevada, certo? Que, como eu falei, tem as duas versões, só luvas e em pó. A gente pode estar consumindo essa cevada com um pouco de leite, certo? O leite, ele não precisa ser somente o integral ou o desnatado, o leite de origem da vaca. Ele pode ser o leite vegetal. Você pode estar adicionando no seu café ou na sua cevada o leite vegetal, que é o leite de coco, certo? Ou o leite de aveia, ou o leite de amêndoas. Principalmente as pessoas intolerantes à lactose, né? É muito importante utilizar o leite vegetal. Então, uma opção seria o leite de coco, o leite de amêndoas, castanhas. Não é muito comum nas mesas, né? A gente não vê muitas pessoas consumindo. A torradinha seria uma dica nova, né? A torradinha com o abacate. Você separaria um quarto desse abacate, né? E colocaria com ovos, né? E a torradinha. Outra opção seria o suco de uva, com duas opções de frutas, né? Como eu falei, aqui a sugestão é mamão, certo? Você pode estar adicionando aveia ao mamão. E uma maçã, uma das opções de maçã. O pão com o ovo, né? Também seria muito interessante, porque a proteína é importantíssima para a nossa saúde. E no café da manhã, como eu falei, é uma opção que a gente precisa de fontes de proteína. Então, não pode faltar um ovo, né? Ou outra proteína desse tipo. E é isso, pessoal. Estamos sinalizando aqui a matéria super especial, direto do supermercado Show de Preço. Com a presença de Mísia, que é nutricionista, trouxe diversas dicas para a gente. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Queria que você deixasse seu recado para o pessoal de casa que está nos assistindo sobre a importância do café da manhã, né? E essas dicas que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, Juliana. É um prazer sempre trazer dicas para vocês e para os ouvintes do canal Aurea Branca. E deixo aqui o meu pedido, né? E falo da importância de se alimentar bem, né? Para que a gente não tenha problemas no futuro. Então, o café da manhã é uma importante refeição, né? Então, a gente não pode pular essa refeição. Até para aquelas pessoas que fazem o jejum intermitente, sempre iniciar com opções sugeridas aqui, que sempre vai melhorar, né? A questão da saúde. Então, agradeço desde já a participação e espero ter contribuído. E é isso, Juliana e Cacho. Vamos direto para o estúdio. E aí, pessoal. Gostaram da nossa matéria? Foi uma aventura lá no supermercado Show de Preço. Desde já quero deixar aqui o meu muito obrigado, né? O espaço, o supermercado Show de Preço, que está aí sempre apoiando. Já é patrocinador do canal Areia Branca, trazendo aí diversos produtos, né? Diversas marcas, sempre com opções bacanas para a população de Areia Branca. E é isso. O nosso programa está encerrando. Queria deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso programa. Deixem seus comentários aí no YouTube, nas nossas redes sociais. Acompanhe o canal Areia Branca lá no Instagram. Estamos sempre postando, né? Sobre os nossos convidados, sobre os programas durante a semana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que ainda estamos no mês de outubro. E lá na Clínica Doutor Saúde, vocês vão encontrar preços especiais para os check-ups ginecológicos para você, mulher, cuidar da sua saúde. E é isso. Boa noite. Espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima quarta. Tchau! 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 Tchau!